Bom dia, boa tarde, Joachim. Meu nome é Dr. Anwar Borràs. Sou professor de antiterrorismo e anti-extremismo violento no Centro África para estudos estratégicos. Eu quero dar as colorosas boas-vindas aos muitos ex-alunos e honrosos colegas que estão conosco hoje. Para entenderem, para compreenderem a passagem fracionada do extremismo violento na bacia do Lago Chad, no nosso website. Agora eu passo a palavra para a nossa diretora, Amanda Dori, que vai falar um pouco sobre o Centro África para estudos estratégicos. Amanda, muito obrigada, Dr. Borràs. Bom dia, bom dia. Eu só conheço isso. É um grande prazer dar as boas-vindas aqui do Centro África, do campus da Universidade Nacional de Defesa em Washington, nesse dia chuvoso. É um grande prazer ter esse painel ilustre, que vão falar sobre paisagem fraturada de extremismo violento na bacia do Lago Chad. E das boas-vindas para tantos ex-alunos a representar mais de 50 países. Como o Dr. Anau disse, eu sou a diretora, que desde julho desse ano, nós iniciamos nos anos 90, pelo Congresso americano. Nós realizamos programas acadêmicos sobre uma gama de assuntos de estratégia e segurança. E nós lidamos com órgãos eficazes. O programa de hoje apoia a nossa visão. Utilizamos a nossa metodologia em termos de diálogo, aprendizagem. e catalisamos as soluções estratégicas. Quero lembrar a todos que o nosso website continua a publicar todas as nossas publicações, www.africacenter.org. E é interessante para vocês que temos informação sobre o Estado Islâmico no Sahel. e uma entrevista fantástica do enviado para a região. Muito obrigada. Novamente, eu passo a palavra para o Dr. Buchars. Muito obrigado, Amanda. Vamos iniciar a nossa sessão e compreender a paisagem fraturada de extremismo violento na bacia do Lago Chad. Como sabem, essa região há muito tempo é assolada por má governação, subdesenvolvimento, marginalização e pressões ambientais. Este contexto de negligência histórica, privação, desigualdade econômica, exacerbado pela corrupção das elites, tem proporcionado terreno fértil para a emergência de grupos extremistas que se apresentam como desafiadores. A emergência de grupos extremistas que se apresentam como desafiadores a um status venal e insalvável, como Boko Haram, e a sua facção de fragmentação do Estado Islâmico. Estes representam uma ameaça determinada, dinâmica e adaptável. A sua resistência foi, sem dúvida, seriamente testada pela pressão militar nigeriana e aliada, bem como pelas lutas internas do poder do próprio grupo. Ao longo da última década, Boko Haram tem sido destroçado por confrontos de personalidades, disputas ideológicas e estratégias contrastantes. Desde a fundação do grupo, em 2002, Boko Haram passou por duas cisões. A primeira ocorreu em 2012 e levou à criação da organização conhecida como Ansaro. A segunda cisão ocorreu em 2016, com a criação do Estado Islâmico na província da África Ocidental, ISWAP, que também assistiu às suas próprias lutas de liderança nas facções. As recentes mortes dos líderes de Boko Haram e das facções ISWAP puseram ainda mais em causa a sua capacidade de sustentar a sua coerência organizacional e as suas capacidades operacionais. No entanto, a capacidade de regrupamento e adaptação de cada facção tem sido amplamente demonstrada no passado. Este webinar irá explorar a trajetória evolutiva do extremismo violento na Bacia do Lago Chad para melhor compreender a ameaça contínua que representa na região e as formas de resposta. E temos três ilustres panelistas que nos ajudarão a entender melhor a reconfiguração das forças de extremismo violento na Bacia do Lago Chad, especialmente o líder do ISWAP. A análise nos dará uma ideia das motivações, da composição, e os fatores que possibilitam as facções mais poderosas de extremismo violento, especialmente o Estado Islâmico na África Ocidental. Também trará alguma clareza a economia política do extremismo violento na Bacia do Lago Chad e as implicações para as respostas de estabilização? Vamos agora apresentar os nossos panelistas. Vou começar com o doutor Olojo, gestor de projeto do programa da Bacia do Lago Chad no Instituto de Estudos de Segurança, ISS. Entrou para o ISS em 2018 como investigador sênior no programa de ameaças transnacionais e crime internacional em Pretória antes de se mudar para o escritório do ISS em Dakar. Antes disso, foi professor visitante no Instituto d'Étude Politique em França, onde ensinou sobre violência e terrorismo na África subsaariana. O doutor Olojo foi também investigador visitante no Centro Internacional de Contraterrorismo em Haia e tem doutoramento da Universidade de Paris, DECAR. Temos também a doutora Jumo Ayandele, a bolseira de investigação de pós-doutoramento no Centro de Estudos de África de Áspora na Universidade de Nova Iorque e bolseira não-residente no Centro para Assuntos Globais. Na sua posição mais recente como investigadora sênior no The Armed Conflict Location and Event Data Project, a doutora Ayandele apoiou a produção de dados em tempo real sobre violência política na Nigéria. É apaixonada por compreender a relação dinâmica e a interseção entre governação africana, desenvolvimento humano e a estabilidade política e ganhou numerosos prêmios e bolsas para conduzir a sua investigação como bolsa de investigação visitante no Colégio de Defesa Nacional Abuja. Ela tem um doutoramento do Rutgers. Temos também o doutor Jidi Okeke, que é atualmente o coordenador do Programa Regional para a África no PNUD. Durante mais de uma década, serviu como especialista em paz e segurança, trabalhando para importantes grupos de reflexão, de investigação para a Comissão da União Africana, como responsável de política em operações e paz, é doutorado em política de desenvolvimento da Universidade de Leeds, mestrado de conflitos e MPA da Harvard Kennedy School. Vamos começar com a Quinola. Como o senhor sabe, ele já escreveu, sobre importantes desenvolvimentos em 2021, sobre a trajetória do conflito na região do Lago Chá, entre esses foi a morte da facção do Boko Haram. poderá explicar para nós como que a organização de Boko Haram transformou-se, reconfigurou-se, reconfigurou as forças de extremismo violento após a morte de seu líder? Muito obrigado, doutor Anwar. E agradeço a todos que a conectaram conosco. É um prazer estar aqui com meus co-panelistas. A morte do líder do Chicago em 2021 mudou como as pessoas veem a facção que ele liderou e também alterou em relação à sua relevância. As pessoas se acostumaram a essa nova maneira de ser através de vídeos que justificavam as ações do grupo e o engajamento deles numa campanha religiosa desde sua morte. o grupo tem se envolvido em lutas e atentados violentos com várias facções e especialmente aquelas que estão a ocupar os seus próprios territórios. Temos a liderança espiritual do grupo que provoca cada vez mais destroçamento da entidade. Alguns de nós temos lido sobre outros líderes do grupo e sob o comando do local, especialmente em certas áreas montanhosas da região. Já, ainda tem os seus lutadores nas montanhas. Pakulabu é baseado em uma definida província e alguns lutadores combatentes estão a aproveitar desse fraccionamento. O segundo ponto é que tem havido disputas internas e agora esse é o principal grupo extremista não apenas na África Ocidental e isso é muito importante porque há um alargamento da sua ação. e isso é uma organização bem estruturada e é comparável a outros principais grupos extremistas. Um ponto é que essa paisagem ou panorama reconfigurado é caracterizado pela atividade da Boko Haram. Nós agora vemos-los principalmente na Nigéria mas há antigos combatentes e associados que estão a sair do grupo a sair da influência do Shekau. E agora esse SLAP também expandiu recentemente o âmbito das suas operações e ataques e a bacia do lago Shad tem sido afetada grandemente Boko Haram atua nessa área com essa expansão especialmente no ano atual vimos ataques pelo grupo no nordeste e na parte central norte do país na área de Canoa e outros estados o território da capital federal também está sob a sua influência para aqueles que leram na mídia em julho houve um ataque em Abuja a capital da Nigéria e foram detidas 100 pessoas agora quando falamos sobre a expansão desses grupos é importante compreender que há implicações ao ovesse ataque ao centro correcional e isso ocorreu em torno da capital da Nigéria e também em segundo lugar vimos um grau de coordenação aumentado se as medidas de segurança não forem tomadas a sério as coisas vão agravar-se e há também a questão da liderança a nível global há um conselho consultivo para o Estado Islâmico esses desenvolvimentos válidos comparam-se também com a capacidade do ISWAP de se replicar como franquia há conversações para haver um conselho militar e eu gostaria de concluir estas observações que haverá poderá haver medidas potenciais entre ISWAP JAS e Ansuari como mencionou pelo que nós observamos isso pode-se ver em vários lugares há indicações de que estas facções recebem apoio umas das outras e também uma medida entre essas três facções têm implicações para o extremismo violento para além dessa área para o Sahel e alguns de nós poderão lembrar-se de que em janeiro foi feita uma declaração mencionando que ainda havia um alinhamento com a Al-Qaeda e por outro lado temos o ISWAP A JAS em meses recentes começou a atuar em coordenação com a ISIS para que houvesse uma aliança com a JAS e uma medida pode levar à consolidação das suas atividades e também afetar as atividades econômicas pode criar mais acesso a recursos financeiros e isso vai ter implicações mais tarde em termos de eleições etc. Eu paro por aqui. Obrigada. Excelente essa descrição das tendências atuais após a morte de Shekau uma delas é a consolidação do Estado Islâmico com a ISWAP e o regresso de Ansaro e as deserções dos membros dessas organizações. então estamos aqui após a partida de Shekau após o seu reino de terror na região e eu gostaria de falar particularmente sobre a ISWAP que consolidou a sua presença na região. já começamos a falar sobre essa questão e sobre a estrutura de adesão ao grupo e o lugar destacado das mulheres e dos jovens. Obrigada. Este é um novo assunto e eu tentarei resumi-lo. ISWAP está estruturado de forma a ter a estrutura de uma organização se ou desaparecer um membro a um nível superior em que alguém pode substituir o chefe é o líder e tem o privilégio de ter a última palavra. os nossos dados mostram a estrutura do conselho e foi também mencionado que o ISWAP tem quatro províncias e cada uma tem o seu próprio governo por assim dizer. Dentro do ISWAP há vários departamentos mas todos coordenam-se para que o ISWAP funcione. O mais importante é a força de ataque às forças militares. Há outras unidades dentro do ISWAP que incluem as financeiras a parte financeira a polícia moral a parte judicial e a polícia secreta. e mesmo no contexto de violência extremista vê-se que a maioria dos combatentes incluindo os comandantes superiores já viram com certeza nos vídeos são muito jovens muitas vezes nos seus 20 20 e poucos anos o grupo tem um programa de radicalização para rapazes muitos dos comandantes da ISWAP estão a atuar nesse círculo e quanto às mulheres elas desempenham um papel relevante dentro da ISWAP os papéis de liderança são ocupados os postos de liderança são ocupados apenas pelos homens para explicar um pouco e isso explica a ausência das mulheres na liderança dentro do sistema isso quanto à ISWAP obrigado excelente obrigado pelos detalhes sobre o papel dos jovens e o papel limitado das mulheres dentro da organização foi muito útil e assim fazemos uma transição para se pudesse falar sobre as principais facetas qual é o papel que as mulheres desempenham na atividade económica essa é a doutora Jumo obrigado Anuar pela sua pergunta quanto ao contexto na bacia parte da insurgência deve-se ao facto de que essa região está sujeita a interações e ao comércio as fronteiras físicas mas é possível expandir as atividades económicas com esse conjunto de culturas e interações com esse contexto em mente como é que é gerado gerada renda a tributação é uma das é um dos aspectos e nessa região da bacia do já há atividades nas águas mas não é permitida atividade independente por exemplo nas pescas quando eles quando os pescadores têm esse vendem esses produtos eles são tributados têm que pagar o imposto sobre essa produção tributação isso na área da Nigéria do chá dos camarões e também os produtos agrícolas e o gado é importante distinguir entre essa tributação e as contribuições voluntárias isso também representam atividades que geram rendimento e o foco do grupo nos atores humanitários e agências governamentais muitas vezes a intervenção deles é brutal especialmente quando não são cumpridos os prazos têm havido pelo menos 17 destes incidentes em áreas como Cobal e na Nigéria assim como nos camarões e a terceira fonte de renda é através da captação de vários produtos sem ilegalmente e isso nessas áreas rurais e distantes no norte dos camarões também os dados mostram que a situação dentro das comunidades é devida às operações militares para limitar o acesso às estruturas de logística e às rotas de abastecimento e também Aiswap agora também organiza atividades econômicas diretamente porque o movimento tem que se adaptar e as agências governamentais têm que se adaptar a isso e há várias vias que levam a hubs centros econômicos e por exemplo a Aiswap tem barcos que permite às comunidades transportar mercadorias e obviamente eles podem arrendar esses barcos etc quanto ao tipo e quantidade de rendimentos gerados é uma quantidade enorme só temos estimativas mas o grupo faz quase 50 milhões de dólares por ano de acordo com os dados de 2021 não é só ver as atividades de geração de renda do grupo mas no que eles gastam seu dinheiro no caso de Aiswap do Estado Islâmico eles gastam mais ou menos dois centros da sua renda no lançamento de ataques contra oficiais do governo instalações do governo qual o papel das mulheres que é a segunda parte da pergunta embora o papel delas seja limitado como explicou o doutor Aquinola no sentido de comércio da lavoura as mulheres têm desempenhado um papel bastante importante nessa atividade de geração de renda quanto as mulheres em relação aos grupos terroristas nós pensamos elas como vítimas mas muitas delas são participantes ativas nesses grupos para poder transportar os seus produtos precisam de intermediários e muitas vezes esses intermediários são mulheres muitos são forçadas outras participam por conta própria com o Estado Islâmico e as suas atividades comerciais trazem muitas vezes o produto dos mercados locais para o território do Estado Islâmico vou parando por aqui eu sei que vamos ter muitas perguntas com respeito à economia política do Estado Islâmico na África Ocidental e se quiserem mais informações à disposição muito obrigado aos seus detalhes sobre o sistema de tributos e impostos foi muito útil e como eles tributam peixes gados também as atividades de saque de assaltos e essas questões difíceis dos resultados da guerra e os direitos dos combatentes e há uma podemos comparar o Estado Islâmico e Boko Haram quanto a essa questão vamos a segunda pergunta quanto a estrutura de governação do Estado Islâmico do África Ocidental sabemos que da liderança do papel do ISWAP em resolver disputas locais através de tribunais xírua e através dessas atividades o grupo tem adquirido algum nível de aceitação por parte das comunidades difere-se dos abordagens por parte do JAS e do ISWAP são diferentes nesse sentido e ISWAP tem deixado de envolver em abusos extremos como outros grupos como casamentos forçados de mulheres agora o Estado Islâmico não tem deixado de punir aqueles que não se adirem à sua concepção do Islã mas vamos nos aprofundar nesse modelo de governação do Estado Islâmico como o ISWAP tem exercido uma campanha de ganhar aceitação por parte das comunidades e eles têm buscado aprovação por parte especialmente dos muçulmanos da comunidade muitas vezes eles não se envolvem em atividades tão extremas quanto já em muitos casos e Iswap sim eles tentam punir muitos combatentes que cometem abusos isso continua a ser a cometer atrocidades punem aqueles que rompem com a sua interpretação da lei shahira contudo observamos as comunidades que controlam eles gastam muito dinheiro em atividades humanitárias que inclui cuidar de membros da comunidade menos privilegiados órfãos combatentes feridos as famílias esses combatentes feridos as viúvas os idosos e eles têm proporcionado recursos especialmente através das suas atividades econômicas remédios água e ajudado as pessoas com os seus negócios todos esses esforços transmitem uma mensagem qual a mensagem se as comunidades apoiam o grupo o Estado Islâmico eles serão bem cuidados e isso tem sido uma forma crucial do grupo se expandir na região não é surpreendente que muitos que vivem nessas áreas inacessíveis o iSwap tem se tem proporcionado uma vida melhor para eles especialmente quando se compara com aquela vida proporcionada pelas forças de segurança e encorajam muitos membros da comunidade nesse caso voltam às áreas controladas pelo Estado Islâmico comparado com o Estado o Estado Islâmico é visto como mais justo e é um fator que contribui ao seu éxito ao longo dos últimos meses do último ano e meio muito obrigado por ter frisado o fato de que iSwap não tem deixado de alvejar civis e tem se envolvido até em massacres daqueles que especialmente são suspeitos de ter apoiado o governo ou comunidades que recusam a pagar impostos ou que desobedecem as ordens deles não deixe de ser um grupo extremamente violento mas ao mesmo tempo o grupo tem investido bastante em causas humanitárias e tem garantido alguma segurança aos civis dos territórios que eles controlam verificamos que muitos residentes desses locais controlados por iSwap eles relatam que eles conseguem transportar-se mais fácil mais facilmente nos grupos controlados pelo Estado Islâmico do que do governo há uma coexistência nesse caso com as populações pelo menos nas áreas rurais que indica e é um contribuinte ao êxito relativo desse grupo o desafio agora é a medida que o Estado Islâmico da África Ocidental que continua expandindo em termos de seu modelo de governação nós temos que ver como isso vai desenvolver para o futuro vamos para o nosso terceiro panelista e a pergunta que apresento Akinola falou brevemente sobre isso é que a descendência grande tendência que foi proporcionada pela morte do Shikal que esse êxito em massa de ex-associados do grupo de Boko Haram como se administra isso se controla isso no contexto em que a região do Lago Chá todos aqueles países tem não tem capacidade para o processamento e reintegração desses ex-combatentes e associados a Boko Haram como que os estados podem reintegrar essas pessoas muito obrigado é um grande prazer estar conectado aqui com os meus grandes amigos e panelistas que proporcionaram uma análise maravilhosa do contexto e da economia política envolvida na região eu acho que a pergunta que o senhor apresenta também implica duas sub perguntas primeiro além de como que podemos começar a entender o que está a impulsionar o extremismo esse é o problema a ser abordado o que fazemos sobre essa questão em luz das limitações estamos a estudar essa questão e vamos publicar um relatório importante sobre como se separa do extremismo já temos dois mil que responderam as nossas perguntas por parte daqueles que se separaram de Boko Haram e de outros grupos violentos da região do Lago Chá e há quatro impulsionadores que verificamos primeiro é o que não surpreende a nossa audiência hoje é que são as expectativas não satisfeitas muitos dos que entrevistamos como parte da nossa pesquisa disseram que há uma correlação entre as expectativas não satisfeitas não cumpridas e a motivação para deixar os grupos de extremismo violento segundo segunda observação que emerge dos nossos estudos é a pergunta é a questão de empregos de trabalho dos dois mil que responderam com as cinquenta e quatro por cento daqueles entrevistamos frisaram a importância de não poderem encontrar oportunidades de emprego as estruturas de governação não proporcionaram empregos de qualidade e como resultado disso eles ficavam muito desiludidos com os grupos e com a promessa desses grupos violentos depois temos as queixas isso representa um paradoxo até certo ponto porque as queixas muitas vezes provocam as pessoas a se aderirem a grupos violentos mas por outro lado as queixas causam provocam a saída desses grupos parece-me que com base nas evidências nas provas que temos em mãos muitos os grupos estão muitos estão a deixar esses grupos porque não mais acreditam na ideologia que os inspiraram a fazer parte desses grupos em primeiro lugar combinando todos os fatores começamos a ver verificar cada vez maior número de ex-combatentes que estão a se desengajar dos grupos e agora as políticas que surgem nesses fenômenos primeiro há uma necessidade para um forte apoio político ancorado em prioridades humanitárias e essas necessidades humanitárias são importantes e precisamos priorizar as respostas e soluções em termos de desenvolvimento as soluções que servem àqueles que estão a deixar os grupos depois é apoio a mecanismos de justiça transnacional isso é importante porque tem que ser baseado em mecanismos locais por isso estamos a trabalhar com o Secretariado de Estabilização Regional para mapear os mecanismos de justiça tradicionais na bacia do lago Chad para estabelecer ligações com a região e o último ponto é sobre o financiamento financiamento e reintegração são ambas importantes há 3,3 milhões de pessoas deslocadas como organização das Nações Unidas estabelece e há números crescentes de combatentes que se desligaram desses grupos e o desenvolvimento tem que significar proporcionar meios de vida e empregos para as pessoas e o governo tem que assegurar isso há um modelo para a bacia do lago Chad em que em um dos estados o governador parece ter uma determinação política ou motivação para proporcionar um regresso seguro desses ex-combatentes a palavra de novo para si Anuar e depois responderei a quaisquer perguntas excelentes questões levantadas novamente e vemos por que razão é que as pessoas acabam por se desligar desses grupos e também as comprovações desse desapego dessa separação tem a ver com uma ampla variedade de razões e há várias promessas que são feitas para o bem-estar socioeconómico justiça etc e como eles ficaram desiludidos com o grupo há também o desalinhamento dos objetivos porque inicialmente aderiram mas os objetivos dos grupos foram decepcionantes e a dissidência em termos do recrutamento e aquilo que na realidade o grupo faz isso levou obviamente a essa desilusão com a ideologia dos grupos e há relatórios fascinantes sobre esse tópico e também falou na necessidade de investir no apoio a essas pessoas e a questão da justiça transacional a integração coloca esse dilema da justiça transacional e a reconciliação apesar do consenso de que deve haver uma paz duradoura e o envolvimento das comunidades nesse processo vamos agora passar à segunda pergunta começamos a abordá-la quanto a desmobilização e reintegração qual é a melhor forma de estabilizar a bacia do lago chade nesse sentido obrigado novamente uma pergunta muito relevante por algum tempo tem havido uma definição muito flexível de estabilização mas há um espectro dentro dessa definição a estabilização é definida não apenas como parte de operações militares por outro lado vemos que a estabilização isto é a definição de estabilização tem sido vista no contexto de desenvolvimento que complementa o investimento feito no terreno e a necessidade de investimento nas áreas de não segurança e eu creio que vemos um modelo surgir na bacia do lado do lago chade com a implementação de um mecanismo financeiro que foi estabelecido em 2015 que é uma estratégia de estabilização regional que foi patrocinada pelo conselho da união africana dessa área e em primeiro lugar tenta-se proporcionar segurança às populações quanto às operações militares temos também que promover o policiamento de proximidade em áreas que foram recuperadas pelas forças de segurança da Boko Haram isso é importante a ideia de que as operações militares vão proporcionar uma solução com vista a uma estabilização de longo prazo temos que assegurar essa complementaridade e com os requisitos de policiamento no terreno em segundo lugar temos também que proporcionar infraestruturas às populações e falou anteriormente sobre o modelo de governação desses grupos de extremismo violento e tem que haver uma substituição com um modelo nessas áreas de populações afetadas por conflitos para proporcionarmos meios de vida e também oportunidades a comunidades afetadas pelo conflito na região o que vimos nos últimos anos com base nos dados que recolhemos é que há uma correlação positiva entre a programação para a estabilização conforme definida e a redução da violência e a segurança nessas áreas em que a programação para a estabilização foi mantida mas é importante também sublinhar que os programas de estabilização não podem ser aplicados em isolamento tem que haver apoio político e isso é uma necessidade a nível regional mas também a nível subregional o que é que a administração pode fazer em termos de governação isso é importante para alinharem as decisões tomadas a nível continental por instituições como a União Africana e regionais como a Bacia do Lago o Chad tem que haver essas estratégias que devem adequar-se ao que está a acontecer no terreno essa conjugação com as intervenções no terreno e o que os atores de desenvolvimento estão a fazer historicamente tem havido essa lacuna são conduzidas operações ofensivas e há um vácuo e com esse vácuo não se ganha os corações e as mentes da população porque eles potencialmente estão numa melhor situação sob o controle dos grupos de extremismo violento do que o contrário então vai ser importante que se tem que substituir o modelo de governação ilegítimo que foi estabelecido e reforçar o contrato social entre o Estado e os cidadãos até agora vemos um risco inerente associado aos programas de estabilização na bacia do Lago Chad nessa região e devido a recursos limitados e segurança limitada na região vemos essas ilhas de estabilidade em áreas específicas que foram estabilizadas ao passo que outras áreas como os meus colegas do painel mencionaram não estão nessa situação para se ter uma paz sustentável não se pode apenas pôr o assento em determinadas áreas temos que ver como expandir um programa de estabilização além da concentração desses programas em áreas específicas esse é um desafio que enfrentamos e o segundo desafio é que quando se trata de estabilização qual é a estratégia de saída a estabilização não é um processo de longo prazo o que se pretende fazer é assegurar que se criem as estruturas base para recuperação e investimento econômico ou no desenvolvimento a longo prazo tem que haver capacidades para esse alinhamento visão inicial do programa de estabilização na região da bacia do lago chato foi expandida mas não podemos correr o risco de uma um processo de estabilização prolongado porque não vai substituir a necessidade em investimento econômico e de desenvolvimento na região então a palavra para si de novo e muito obrigado obrigada excelentes observações e obrigado aos oradores do painel pelos seus pontos de vista e análise das questões e obrigado aos participantes por terem seguido este diálogo que foi muito útil agora passamos para a sessão de perguntas e respostas e vou resumir alguns dos destaques como a recolha de informações investigações tudo isso é de importância crítica a gestão das fronteiras a segurança os grupos violentos extremistas aproveitam-se de determinadas situações e usam tecnologia e isso é importante também mas como o Gide mencionou nos estados da bacia do lago chade tem que haver uma conjugação de esforços para os swap e outros atores ideológicos e não ideológicos atuam nessa área e tem que haver uma alternativa credível e melhor para em comparação com aquilo que esses grupos estão a fazer para ganhar adesão isto é os corações e as mentes dessas populações afetadas o reforço disso é extremamente importante não só para dissuadir as pessoas de verem uma saída para o extremismo violento mas isso requer várias coisas a maior atuação do governo e a sua presença nessas áreas que se traduzem uma reforçada segurança e acesso das populações a serviços básicos como cuidados de saúde educação etc e obviamente também o respeito pelas vidas humanas enquanto esperamos pelas perguntas eu tenho aqui a quinhola dirigida a quinhola a reabilitação a questão da reabilitação há uma expansão do Boko Haram mas tem que se fazer uma melhor gestão da situação para reduzir a base desses grupos de violência extremista e também minar a sua credibilidade para que algumas das pessoas que ficaram nesses grupos estão desiludidas e então há essa oportunidade mas para beneficiarmos das deserções os estados Nigéria especificamente desenvolveu algumas abordagens mas não é o suficiente precisamos de mais colaboração regional uma abordagem regional para sanar um problema regional e vimos nos estudos feitos que cada um dos países da base do lado do Chad tem associados de um ou mais de cada um dos países precisamos obviamente de maior colaboração e uma abordagem subregional o Gite mencionou uma dessas estratégias como fazemos isso na base da sua pesquisa há uma abordagem regional o quão eficaz tem sido essa abordagem se não o que precisa ser feito vamos começar com a quenola ele tem muito a dizer com certeza muito obrigado Anuar eu acho que o doutor já nos levou rumo a uma estratégia para a estabilização regional eu vou também ancorar a minha resposta a falar sobre a estratégia do qual falei que é uma abordagem regional para abordar essa questão a terceiro pilar que foca-se nessa questão que você quer que abordemos os membros os os combatentes seja qual for o seu gênero que se adirem aos grupos essa estratégia fornece uma estrutura para que possa formular e aprender lições e implementar o que já aprendemos da estratégia há questões sobre o melhoramento de estruturas o conhecimento técnico e o que é requerido do ponto de vista financeiro de definir perfis por exemplo para distinguir entre aqueles que estavam ativamente envolvidos em algumas dessas facções e aqueles que se aderiram por outros motivos que não fossem violentos esse componente de triagem é muito importante mas requer recursos um dos panelistas mencionou teve uma observação sobre as fronteiras e soluções técnicas isso nos leva ao setor privado eu acho que o setor privado tem um papel importante a desempenhar nesse contexto a resolução 239 da ONU sabemos que a necessidade dos estados envolverem cada vez mais o setor privado essa observação sempre surge eu sei que até certo ponto aspectos do o grupo do setor privado tem contribuído no sentido de necessidades humanitárias a construção de instalações mas precisamos ver isso de uma maneira mais abrangente na África Oriental por exemplo em Quênia temos o Silicon Savannah que é uma paisagem de hubs técnicos eu não acredito eu acredito que seja possível unir esses startups técnicos para que desempenham um papel produtivo para que tenhamos uma gestão mais eficiente das fronteiras se eu puder também acrescentar o que já foi dito talvez a questão não só de desengajamento mas estabilidade a questão de apoiar o bem-estar desses ex-combatentes é muito importante hoje estamos a falar de bandidagem etc eu sei que os militares têm desempenhado um papel no sentido de medidas para tentar acabar com essa tendência mas quando o extremismo violento começou podemos vincular isso às atividades de Boko Haram agora apoiar as pessoas em sentido de seu bem-estar a sua saúde educação e outras maneiras de empoderamento isso vai ajudar muito a aumentar a nossa capacidade de combater essas tendências o ponto sobre justiça transicional é muito importante é uma estrutura um esboço muito apto do outro lado da moeda temos as comunidades afetadas que estão a ver como aqueles que foram desengajados como estão a ser tratados isso é importante como eles percebem que são tratados esses desengajados esses ex-combatentes a sua seu acesso a a justiça toda a gama de de recursos que permite que a sociedade também aborde todo esse legado de abusos muito obrigado muito obrigado aqui Nola é importante essa questão de justiça transicional nós temos aqui uma pergunta em francês eu posso traduzir para o inglês a pergunta é sobre a questão de da justiça transicional que é representa uma excelente oportunidade para a paz na bacia do lago Chad não seríamos mais eficazes se combinássemos a justiça transicional com esforços para reparação das vítimas isso seria talvez uma garantia para a estabilidade na região quanto a estabilização programa de estabilização esse participante quer saber sobre a dimensão cultural desse programa de estabilização na região do lago Chad e temos outra pergunta sobre as atividades do Estado Islâmico em áreas inocado e conde o grupo também busca expandir os seus modelos de governança para essas áreas ou as suas ações são diferentes dependendo da estratégia talvez tenhamos tempo para mais uma ronda de perguntas talvez Jumo queira abordar a pergunta sim eu acho que posso responder a pergunta sobre expansão sim temos verificado essas atividades em Nigéria mas não tem nada a ver em minha estimativa com os grupos a querer expandir para essas regiões mas é uma demonstração de poder e uma medida de recrutamento e outras tácticas possíveis recrutas os veem como mais favoráveis há uma competição sim na bacia na região da bacia do lago chá como foi indicado há muitos grupos que estão a competir e então para atrair recrutas é preciso mostrar que tem recursos que tem a capacidade de lançar ataques e a representação por parte da mídia eu não sei se tem algo a ver com a sua estrutura sua ideologia seu método de governação mas sim é uma demonstração de poder e também muito obrigado muito obrigado eu acho que a pergunta sobre dimensão cultural é interessante e importante acredito que muitas vezes temos a tendência de conflar estabilização com toda essa arquitetura de assistência a proporcionar assistência às comunidades que foram afligidas por crises mas estabilização é ajudar as pessoas afetadas pela crise desde o início não se tem controle sobre as comunidades mas está a criar um ambiente em que as pessoas teriam controle sobre suas próprias vidas as comunidades teriam posse da sua própria segurança proporcionando oportunidades a essas comunidades para que possam se realizar nesse sentido e contribuir no final das contas essa ideia de dar poder às comunidades e em vez de ter essa situação de emergência permanente que caracteriza muita assistência humanitária para que possamos abordar essas necessidades humanitárias que são enormes precisamos pensar sobre esses novos métodos e contemplar essa questão de emergência permanente a prioridade precisa ser priorizar o poder das comunidades e assim o elemento cultural será abordado em segundo lugar há o risco inerente de transpor mecanismos anteriores de a justiça transicional para a bacia do lago chato que não deveria predeterminar o modelo que funcionaria é por isso que eu concordo com a abordagem por parte da comissão do lago chato que é identificar os mecanismos tradicionais de justiça e determinar quais alinhamentos podem ser forjados entre essas maneiras tradicionais e os métodos formais de justiça seria uma maneira incremental de abordar as duas coisas o doutor Alonjo mencionou que podemos abordar as necessidades das vítimas e ao mesmo tempo tentar aplicar a justiça de maneira que também abrange os responsáveis pelos crimes porque se seguirmos os exemplos de Serra Leão a Ruanda a África do Sul e achar que isso se aplica a Lago Chato região do Lago Chato seria um erro Obrigada na verdade já respondeu a uma das perguntas que apareceram no chat perguntas que vieram da África do Sul e da Serra Leão temos mais perguntas uma delas é o exemplo do Gana que tem um sistema de governo local considerável e tem sido muito eficaz em geral e permite uma distribuição mais equitativa de recursos no país a ideia é ter a nível comunitário a inclusão e orientação sobre as necessidades reais das populações e a pergunta é podemos ver isso como um modelo para apoiar os governos na descentralização do poder devolução de poder para as comunidades essa é a primeira pergunta quanto a essas estruturas a segunda pergunta que o Aquinola abordou isso não em detalhe mas fez um resumo como se vê o potencial da cooperação entre as duas organizações de violência o extremismo o ISWAP fez algumas promessas e os estados islâmicos na área do Saara então o que é que os dois grupos podem oferecer um ao outro nessa área de continuidade geográfica entre o Sahel e a região da bacia do lago Shad e outra pergunta sobre o MNJTF o que nós temos aí é sobre o apoio aos esforços nacionais uma abordagem um participante pergunta essa força tem que ser reforçada e talvez a União Africana ou a União Europeia pode ajudar a reforçar essa capacidade para a estabilização então vou passar a palavra a um dos oradores a Jumon doutora Jumon eu posso falar sobre a questão da colaboração como o meu estimado colega do painel ressaltou há uma possibilidade real de colaboração entre a região da bacia do lago Shad e o Sahel nós já vimos isso acontecer na região central do Sahel com o MNJTF na área do Sahara há confrontos atualmente e esses confrontos transpõem-se para a região da bacia do lago Shad por meio de uma das facções como eu disse é muito importante em termos dos governos eles devem estar representados e países como o Niger e o Shad fazem parte do G5 Sahel e podem colaborar e compartilhar informações da mesma maneira que aprendem uns com os outros para ver que práticas estão a funcionar para nós e como podemos melhorar as nossas estratégias e políticas porque somos africanos em primeiro lugar não há aquela divisão entre francófonos anglófonos temos que abordar dessa forma algumas dessas questões que afligem a região excelente agora passamos ao doutor Aquinola uma vez que estamos a falar de alinhamento muito obrigado a doutora Jumo falou sobre o potencial da fusão desses grupos e da aprendizagem uns com um com o outro e isso é muito importante obviamente como mencionei anteriormente no início do nosso debate que temos um caso em que uma dessas facções Ansaru que está afiliada à Al-Qaeda e Swap que está associada à ISIS e vemos indicações de colaboração oportunista e nos vários países em que eles estão baseados vemos o potencial de alianças e também há o banditismo integrado ou aqueles que estão envolvidos em bandidagem por outro lado precisamos de pensar como podemos tomar um passo antecipado falamos sobre coligações sim temos a estratégia de estabilização regional que é muito importante e depois temos outras entidades regionais a nível global que também há uma plataforma que permite a todos estes países incluindo o Ghana incluindo o Ghana incluindo o Iraque e a Síria que estavam aliados colaborar entre vários continentes a partir da África onde vemos elementos a aderir a Ísis ocasionalmente vemos reuniões entre esses países vimos em Marrakech uma reunião a nível ministerial e esses tipos de eventos ajudam no processo há ainda aqueles que ainda estão na periferia dessas questões e há as cadeias de abastecimento que também tem que ser tidas em consideração e agora procura-se uma maior eficácia nessa colaboração o ponto final que eu quero frisar doutora o doutor Gide já falou sobre isso mas há uma dimensão muito importante de quaisquer destas soluções ou estratégias porque nos permitem reconhecer o papel das comunidades locais eles procuram soluções eles reconhecem os problemas com que têm que lidar mas também têm uma ideia clara sobre como abordá-las por vezes há falta de agência falta de poder de atuação mas quando pensamos no envolvimento das comunidades das populações é necessário haver esse diálogo a nível lugar com eles e também temos que ser sensíveis ao género em alguns comitês as mulheres ficam de fora temos que integrar todas as pessoas muito obrigado obrigado a Kenola e Gida quero acrescentar alguma coisa eu creio que o investimento nos governos locais também é um investimento na prevenção e creio que há uma inter-relação nisso mesmo ao pensarmos no caso do Gana o Gana começou inicialmente a investir em infraestruturas para a paz como era chamado nessa altura e havia o Conselho Nacional para a Paz quando pensamos na evolução que houve constatamos que não é uma questão de uma alternativa ou outra mas sim como investir nos governos locais e como isso está ligado com as prioridades nacionais e no Gana houve bons resultados nesse aspecto a segunda questão é que cada vez mais eu creio que um dos participantes mencionou isso há um maior investimento na prevenção no nordeste noroeste da Nigéria não podemos perder as oportunidades de o nordeste do que aconteceu no nordeste se reproduzir no noroeste e porque vemos investimentos da segurança dos proporcionados temos que estabelecer uma base para um investimento em governação forte como prevenção como opção para prevenção em favor das comunidades ou populações locais a segunda coisa é como em relação ao MNJTF podemos ver a situação a organização foi estabelecida em 2015 pela União Africana uma das maiores realizações da organização na altura eu estava a trabalhar para a União Africana no MNJTF uma saída é haver um consenso com operações transfronteiriças antes do estabelecimento do MNJTF eu diria que essa foi a questão política mais difícil a resolver mas com a passagem do tempo vimos a promoção da colaboração entre os países da região em termos das operações transfronteiriças e hoje estamos a ter uma reunião sobre reflexão em abusa para analisar algumas das operações que eles autorizaram ou mandataram nos últimos anos eu creio que isso vai ser uma oportunidade para esclarecer mais até que ponto a MNJTF tem realizado os seus objetivos obrigada palavra para si novamente excelente eu creio que isto leva-nos ao final deste nosso debate e foi certamente muito rico e então vou resumir os pontos principais em discussão mas tem que haver um esforço complementar para reforçar as relações com as populações e aplicar-se uma governação local com investimentos tem que haver como dissemos ao longo da sessão tem que haver alternativas melhores para benefício das populações porque os estados estão em concorrência com esses grupos de violência extremista eles têm que oferecer algo de melhor e tem que se analisar muito bem os contratos sociais o reforço nessa área é extremamente importante para evitar que as populações adiram aos grupos de violência extremista para que eles não tenham um monopólio em proporcionar a segurança nessas áreas na ausência de paz e segurança obviamente as populações estão prontas a aceitar ofertas de qualquer entidade para terem estabilidade então muito obrigado a todos pela vossa participação neste webinar obrigado aos nossos estimados oradores do painel pelas suas contribuições e também obrigado aos participantes e esperamos que se juntem a nós novamente nestas sessões trimestrais e muito obrigado então e mantenham-se seguros a e e a e e a a e a e a e a